Ai meu Deus! Vocês não imaginam a quantidade de roupa que eu tenho para lavar lá em casa. Ou é o caju que me deixa o vestido, a roupa cheia de pelo. Ou então é a minha roupa de esporte na preparação das maratonas. Mas também sai à noite com as amigas, não é? Também tem lá em casa vestidos incríveis. E sabe-se o que é que a minha mãe costuma dizer? Não há opção mais segura do que esta capitana. Olha, a minha relação com a roupa é tipo apanha-me se puderes. É verdade, eu confesso que no meio de tanto trabalho não sou eu que trato da roupa. Mas, participo no processo. Olha, eu passo muitas horas à procura de roupa vintage. E esta dedicação que eu tenho, que é um vício, depois passa para a forma como eu cuido estas peças. E isso que dá-nos isso, dá-nos uma oportunidade de deixar o Caetano ser bebê à vontade. Sujar-se à vontade. Sujar é bom! Sujar é bom! Sujar! Sujar é bom!